Morro Morro És o encanto da paisagem Suntuoso personagem de rudimentar beleza Morro Progresso lento e primal És imponente no cenário Inspiração da natureza Vou pro samba Vou sair Com violão e pandeiro Subordo do Rio de Janeiro Vou pro samba Defender meu pão, minha missão De ser patideiro, de ser brasileiro Do samba Vou pro samba Vou sair Já escrevi meu enredo Da laje do meu terreiro Vou pro samba Com a benção do meu Senhor Diversa com amor Este samba Batuqueiro nato Swing de mulato Tem o sangue do samba circulando na veia Aniceta é maçal, é candeia Quero nato Swing de mulato Tem o sangue do samba circulando na veia Aniceta é maçal, é candeia É assim que é É assim que é Sente o clima, sobe o morro Vem pro samba só pra ver É assim que é É assim que é Sente o clima, sobe o morro Vem pro samba só pra ver Como é que é Vou pro samba Vou sair Já escrevi meu enredo Na laje do meu terreiro Vou pro samba Com a benção do meu Senhor Diversa com amor Este samba Batuqueiro nato Swing de mulato Tem o sangue do samba circulando na veia Aniceta é maçal, é candeia É assim que é Sente o clima, sobe o morro Vem pro samba só pra ver Como é que é É assim que é Sente o clima, sobe o morro Vem pro samba só pra ver Só pra ver É assim que é Sente o clima, sobe o morro Vem pro samba só pra ver Como é que é É assim que é Sente o clima, sobe o morro Só pra ver Morro Pés descalços na madeira Lata d'água na cabeça Vida rude ou vissareira Crianças sem futuro, sem escola, se não der Sorte na bola Vai sofrer a vida Próxima Próxima Próxima